Ontem apareceu uma floresta completamente dark e muito densa no centro do condomínio bananeira Nesse local antigamente era o centro da minha casa, o centro da cidade bananeira Mas agora toda a energia que tinha nesse terreno vazio depois que eu movia minha casa Virou uma floresta completamente misteriosa e completamente obscura E isso com certeza tem ligação com a casa do Kiwi, que está completamente obscura Com mistérios muito esquisitos Sem contar que ela está ficando completamente estranha e 100% segura Com proteções, lasers, portas de senha Tivemos que até fiscalizar o túnel que conecta o centro subterrâneo, o nosso bunker secreto Direto com as casas e o túnel do Kiwi está completamente fiscalizado e protegido por câmera Ai Lopers, é verso, funcionou Capitamos imagens no túnel e talvez descobrimos o que está acontecendo Boa, boa, ainda bem que eu tive a ideia das câmeras Você teve a ideia, eu que falei pra colocar a câmera Eu que tive, isso aí é mentira Lopers Eu vou colocar a câmera no vulcão, isso sim Não, 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 não pode, você não pode filmar meus gatinhos Primeiro, temos algumas observações, a floresta ainda está aqui Lopers, eu disse pra eu poder explodir ela com a bazuca Essas árvores são indestrutíveis, olha o tamanho do meu machado E ele não quebra, nem mesmo essas plantas aqui É, no caso a flor quebra, mas o resto não quebra, nem a grama Que isso, ela é muito forte É, eu não sei do que são feitas essas madeiras Mas essas não são árvores normais Está como se fosse uma espécie de natureza obscura Natureza tem a ver com o kiwi, Lopes, isso deve ser obra dele E algo obscuro tem a ver com quem está controlando ele Vem, vem, vem Verdade Agora, a base do kiwi, no caso, eu estou falando base Porque ela já está muito segura O kiwi está impedindo que todo mundo entre aqui, ó Tem sentinelas de todos os lados Ai, ai Quando quebramos as vinhas, tem portas com senha E laser, não dá nem pra chegar perto Tem uma placa dizendo proibida a entrada de estrangeiros Só que não somos estrangeiros, você até pode ser Lógico que não, Lopes, eu sou o mais famoso Todo mundo me conhece Ninguém te conhece, cara A não ser que eu seja o internacional Aí sim, porque eu sou famoso Não vem com esse papo, não Você viajou um mês fora da cidade Tá achando que você é internacional e um ídolo do rock? Isso aí, eu vou formar a banda A melhor banda de todas Os Costeletas Para com esse papo aí, cara Como não temos mais acesso à casa do kiwi O único jeito é usando o nosso túnel Através do bunker que construímos debaixo da terra Inclusive, se você ainda não tem o boneco elemental do Lopers Garanta já Mas Lopers, você ainda não me falou que apareceu nas câmeras É, vem aqui, eu tô tentando te explicar E pro peço... É, Lopers Reverso Tá na hora de pousar direito, né? Temos algumas provas E os inscritos estão nos ajudando a desvendar Comenta aí o que vocês acham que é isso Quem pode estar controlando o kiwi Porque isso aqui não é o kiwi sozinho Ele não virou uma espécie de kiwi reverso Aí ficou endoidou de vez Só eu posso ser o reverso, mais ninguém Mas peraí, Lopers, você tá achando que eu endoidei? Não, não, não foi isso que eu quis dizer Temos algumas provas E aqui é o único jeito de a gente ter acesso Por debaixo da terra Pela casa do kiwi falando nele Ele tá ali, ele tá ali Ele tá com a armadura Vai, vai, vai Pelo menos isso aqui ele não sabe a senha Volta aqui Volta o kiwi Ele desapareceu Como que ele tá conseguindo sumir tão rápido? Deve ter alguma porta secreta Vamos lá para o Zivers Vamos, vamos Colocamos essas câmeras Pra na hora de madrugada Se alguém passar por aqui A gente ia conseguir saber E temos o resultado já Saiu nas câmeras de segurança E agora Temos um leve spoiler De quem está controlando Ou de certa forma Junto com o kiwi Porque depois das imagens Eu nem sei se isso é apenas um controle Pode ser que o kiwi esteja junto Como se fosse uma dupla Mas não, Lopers Isso não é bom Ainda aqui tá protegido E olha ali Kiwi, abre a porta Abre a porta O Achinim Abre essa porta Ele não vai abrir Vai Lopers Se embucha Quem que apareceu nas câmeras Tô curioso Eu vou te falar Cara Calma Por que que eu acho Que o kiwi pode estar em dupla Com alguém Ou até mesmo Eu ainda não consigo Saber Precisamos da ajuda Do pessoal De mais provas Mas aqui Eu posso vir E acessar a câmera 1 Aqui a gente tem acesso Inclusive Dá pra ver você Lá no fundo Do corredor Tô vendo eu lá Aí eu tô vendo você também É a gente tá lá No fundo do corredor Mas agora Eu vou acessar As imagens Da câmera de segurança Dessa madrugada Ah Lopers Eu não acredito É igualzinho o kiwi Tá meio complicado de ver Mas é igual Então Nitidamente Não era o kiwi Não deu pra ver tudo Porque ele foi se aproximando E a câmera foi falhando Não sei o que que ele tem Algum dispositivo Alguma coisa Que estragou E danificou a gravação Daí em diante Da nossa câmera Mas se você reparar O corpo dele Tava meio diferente Só que nitidamente A cabeça não era Dessa pessoa Ele estava Como se fosse com a máscara A cabeça do kiwi Ah Lopers Isso aí tá me cheirando amadores Ele tá tentando incriminar o kiwi Eu acho que você tem toda a razão Seja lá quem for Ele pode estar com a roupa do kiwi A máscara Tudo Eu não sei agora Se há alguém Que tá trabalhando Ao lado do kiwi O kiwi tá se corrompendo Ou se literalmente É alguém Totalmente diferente E está tentando incriminar o kiwi Que nem você falou Lopes Ou também ele pode ser um animal E está usando a cabeça do kiwi É Tem essa hipótese também Se ele for um animal Tem grandes chances De ele ser um parceiro obscuro do kiwi E a floresta Essas coisas Tem tudo a ver com eles Ah Lopes Mas o que esse guaxiri tá aprontando Ele não ia atrair a gente assim Era pra ele ser fofinho É por isso que deixa essa história Completamente difícil Da gente desvendar esse enigma Porque o kiwi nunca faz uma coisa dessa Depois de tudo que passamos com a Matrix A única coisa que faz eu me convencer É que o kiwi ainda está do nosso lado Quer dizer Não tanto do nosso lado né Mas ele ainda é do bem Só que ele está sendo controlado Ou está agindo no medo Ah o medo faz a gente fazer coisas horripilantes É É por isso que temos que saber E ter mais provas de quem é essa pessoa Eu criei algumas capturas de tela Da câmera de segurança E aqui Lopes e Verso Temos a total certeza Na primeira foto É a cara tá meio ruim A imagem tá de longe Mas dá pra ver o nome do kiwi Então assim Era o kiwi Que igual você falou Alguém podia só estar usando o nome falso Em cima da cabeça Verdade Lopes Mas que qualidade ruim hein É porque tava de longe Essa daqui tá mais de perto Olha isso O nome aqui já desaparece um pouco Mas se você reparar Isso é uma cabeça Não é a cabeça do kiwi Você sabe disso Quando a cabeça é muito maior Ela é desproporcional no corpo Tá vendo que os braços Parece que é muito pequena A cabeça gigante Verdade Lopes Eu tô vendo O que eu vi não é cabeçuda assim Isso é uma máscara Uma cabeça falsa Mas aqui vimos algo Um pouco diferente Parece o kiwi Mas tá meio esquisito Tem traços vermelhos Ele tá um pouco mais marronzinho Claro Tem unhas vermelhas Ou isso pode ser sangue Eu não sei Lopes Não sei não hein A parte do corpo Tá parecendo ser muito real Olha isso É e por que não Já que fosse pra ser disfarçado Kiwi Não usaria uma roupa inteira Eu tô achando que esse corpo aqui é real Mas isso se for real A nossa teoria faz sentido É outro animal de certa forma E aquela floresta tem a ver E tem ligação Essas coisas do kiwi Ou dessa outra pessoa que tá com ele Seja lá quem for Ele tem poderes sombrios Poderes obscuros Ah então eu gostei dele Lopes Ele parece simpático Não Os poderes sombrios Ele vai usar contra a gente Esqueceu? E essa floresta Só prova a junção disso tudo A natureza A terra No caso Os poderes elementais do kiwi Juntando com a parte sombria Você não vê nenhuma parte sombria A não ser Nem o seu vulcão É tão sombrio assim Não fala assim dele Ele é muito sombrio Aterrorizante Ah nem tanto Ah peraí Olha ali o kiwi Vamos Vai 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 Ah não Não Ficou de noite Ah não Essa floresta Ele tá aqui Ele tá aqui Eu vi ele Eu não tô vendo nada Lopers É quando eu entrar aqui Ficar de noite Olha isso Ai A flor É mas o que eu estava dizendo é isso Juntou os poderes elementais De natureza De terra do kiwi Junto com a escuridão E essa floresta É só a pontinha De tudo A ponta do iceberg Lopers e Verse É só o começo Ah Lopes Isso aqui não é um bom sinal Porque se isso aqui For só o começo É já era Vai começar A sair raízes de espinhos Coisas sombrias Por toda a nossa cidade Isso não é bom Não Toque no meu vulcão Senão eu vou botar fogo Aqui é a saída É a saída Vem A gente sai dessa floresta Fica de dia Acabei de olhar pra cima E tava de noite É muito estranho Lopers Toda hora que a gente entra Tudo muda Esse poder sombrio Pode mudar a realidade Imagina o mundo inteiro As nossas casas Sendo desse jeito Vamos perder o controle De tudo Isso não tá me cheirando Boa coisa Não Lopers não Meu vulcão ninguém toca Já disse Vamos entrar a força Na casa do kiwi Pegar esse bicho Vamos entrar a força Já pega a bazuca Porque vamos ter que explodir Temos que descobrir Quem que tá fazendo isso Ah não Pera aí Lopers Everso Que buralha é essa? Tem grades aqui Não dá pra passar Isso aqui são grades reforçadas Não dá pra quebrar dito nenhum Isso é explodir Lopers Isso é explodir Eu acho que nem explodindo funciona Ah ele foi esperto Vai Lopers Explode Vai Eu disse Não adianta Não quebra nada Ah não Ela é muito resistente Só quebrou espinhos Mas a gente nem consegue subir até ali Temos que pensar em um jeito Ei Lopers Você esqueceu que a gente voa Vamos por cima É Esquecer eu não esqueci Eu só não comentei Porque tá fácil demais Pra gente passar voando Você não tá suspeitando não? Ah Lopers Ele não pensou em cima Olha aqui Tá tudo tranquilo Vamos Ninguém é mais inteligente que eu Lopers É só passar por cima Eu sou muito esperto Ai ai Eu não concordo muito não Vou criar aqui o meteoro Vai 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 É só a gente passar por aqui Não 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 Que isso Olha o tanto Tem muita máquina Não 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 Eu falei Lopers Eu falei Ah não Eu vi pelo menos umas 30 sentinelas Quem que é o inteligente agora hein? Ah ele pensou em tudo Esse guaxinim é esperto Eu não acho que isso é coisa do Kiwi É desse outro cara Sombrio Ele só está usando o Kiwi Pra mascarar tudo Que nem essa floresta Que tem os poderes do Kiwi Mas a verdadeira força Tá na parte sombria Que é indestrutível Isso não me cheira boa coisa Se tudo que for sombrio Ser indestrutível Estamos fritos Eu sou sombrio Então também sou indestrutível Lopers É nem tanto também Não é Não funciona assim pra tudo Ah que tristeza Realmente o Kiwi Quem está trabalhando com ele Ou até mesmo controlando Pensou em tudo Porque existe dezenas de máquinas sentinelas Por toda a árvore Impedindo que a gente passe voando por cima E agora o que vamos fazer? A árvore do Kiwi está 100% segura Ah não Lopes Que isso? Que isso? São pernelongos? Pernelongos? Ah não Os mosquitos dele estão atacando É claro que não são pernelongos Olha lá Não É o Kiwi Ele está Espera aí Eu não estou vendo direito Deixa eu tirar uma foto disso Aonde Lopes? Da onde está vindo? É o Kiwi Lá de cima da árvore Não Não Ainda bem que o Kiwi é ruim de mira com essas coisas Ele é bom com os poderes dele Agora com a minigun Ele não parece ser bom de mira Eu não estou vendo nada Lopes Que árvore Ah não Esquece que o Lopes Reverso não vê a árvore Eu não posso nem mostrar essa foto pra ele Quer dizer Eu acho que ele não vai ver a foto Lopes Reverso Vem pro laboratório Ah Eu estou sendo atacado por mosca Pernelongo Não vai pernelongo Olha isso Kiwi na árvore Com a minigun Acertando a gente Ou será que pode ser O mesmo que vimos na câmera de segurança Afinal Agora ele está de armadura Não dá pra ver Se é esse mesmo corpo Lopes Ele está voando Como ele consegue voar assim? Como assim? Você não está vendo ele no meio das folhas? Não Ele está voando no ar com uma minigun Ah não Lopes Reverso Não vê a árvore do Kiwi Nem mesmo na foto Ele está vendo o Kiwi voando Está de brincadeira É Mas não importa Pelo menos você vê o Kiwi né Eu estou vendo ele voando Lopes Como que ele está fazendo isso? Ele deve estar naquelas folhinhas dele Aquela prancha de folha Bem pequenininha Que ele voa em cima Ah É verdade Ele tem o poder de voar Eu esqueci Fica enganando ele Já que ele não vê a árvore Mas o que importa é que o Kiwi está acertando a gente Eu não sei Olha ali a mão Realmente é o braço do Kiwi O braço desse impostor É diferente Tem umas partes vermelhas Lopes Lopes Realmente é o guaxinim que está nos atacando Ele está de guarda Lopes Ele deve estar com tanto medo Que ele deve estar sendo obrigado a proteger a casa contra nós Ao mesmo tempo Já temos tanta prova Mas ao mesmo tempo não sabemos nada Seja lá quem está com o Kiwi Com certeza a casa do Kiwi é a nova base desse novo animal Desse monstro Sei lá Eu vou me referir a monstro Eu não sei o que ele é ainda Ah Lopes Ele está tampando o rosto Ele deve ser muito feio mesmo Temos que descobrir quem é esse monstro E por que ele está controlando o Kiwi Usando os poderes de natureza dele Junto com os poderes de terra E transformando tudo em florestas das sombras Ah Lopes Eu só espero que essa floresta não aumente E não chegue em lugar nenhum Pera Pera Que barulho é esse? Não, 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 não Está explodindo Meu vulcão Está vindo da floresta Está vindo da floresta Vamos Que barulho é esse? É isso? É isso? Obrigado.